Agora já ao vivo em Blumenau com Estevam Limana e também em Joinville com a Carolina Fernandes para a gente falar sobre a Páscoa, né gente? É uma Páscoa diferente. Imagine diante das missas tão tradicionais nessa época do ano que reuniam milhares de fiéis e esperamos que continuem assim, né? Mas nessa Páscoa, missa é online. A gente vai saber como é que vai funcionar primeiro na região da Carolina Fernandes. Boa noite para você, Carol. Sibeli, boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, né? Via online, essa presença dos fiéis, né? Para os católicos, essa transmissão vai ser... Cada paróquia vai fazer essa transmissão pelas redes sociais. Então amanhã, sábado santo, tem missa a partir das 19 horas. E no domingo, né? A missa da Páscoa começa às 10 horas da manhã. Para os evangélicos, cada igreja vai realizar a sua transmissão do culto de domingo e aí seguindo uma agenda própria de cada uma. Mas a maioria das transmissões para os evangélicos vão ser feitas, vão ser realizadas às 19 horas no domingo. Já para os luteranos, também tem transmissão pela internet, né? Do culto de domingo, culto da Páscoa e também pela rádio Colom, aqui em Joinville. Então, mesmo com todo mundo em quarentena, segue aí a transmissão e a celebração dessa data muito importante, né? Sibeli, volto contigo. Com certeza. Obrigada, Carol. Pela rádio, tá aí uma boa ideia, né? Alcança mais, gente. Deixa eu ver com o Estevam Limana. Como é que vai ser no Vale do Itajaí, hein, Estevam? Boa noite pra você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. Aqui vai ser do mesmo jeito, né? A transmissão das missas e dos cultos é pela internet. A Catedral São Paulo Apóstolo, aqui de Blumenau, vai transmitir amanhã já a Vigília Pascal, a partir das 7 horas da noite. No domingo, tem a tradicional missa de Páscoa, a partir das 9 horas da manhã, que vai ser transmitido pelo Facebook da Catedral, pelo site e também pela rádio. Além disso, as igrejas evangélicas, a igreja evangélica Martin Luther, com a paróquia do bairro Itopava Seca, também vai ter culto especial de Páscoa, a partir das 10 horas da manhã, também transmitido pelas redes sociais da igreja. Todo mundo aí achando maneiras pra tentar também levar esse espírito de Páscoa, mesmo em tempos de pandemia, Sibeli. Certo, obrigada Estevam, obrigada Carolina Fernandes pelas informações. É isso, né? Até as missas precisam se reinventar, os cultos. E a gente sabe, né? Cada um com a sua fé acompanha já o seu grupo pela internet e vai ter agora então esses momentos especiais por conta da Páscoa. E aí a gente separou pra você saber em outras regiões do Estado, como é que vão ser essas missas e cultos online. Em Chapecó, os fiéis podem acompanhar as missas de amanhã e de domingo na página da Diocese da Cidade, às 8 horas da manhã. Em Florianópolis, as celebrações serão presididas pelo arcebispo Dom Wilson, que promete uma mensagem de paz e amor a todos os seguidores. Já em Criciúma, as missas vão acontecer às 9 horas da manhã. Em Itajaí, as transmissões acontecem em três horários diferentes. Às 7 horas da noite de sábado, às 8 da manhã e às 9 da manhã de domingo, nessas duas páginas que aparecem na sua tela. Em Larges, estão previstas para acontecer as missas online às 7 horas da noite de amanhã e às 8 horas da manhã de domingo, na página do Facebook da Diocese da Cidade.